Zé Roberto, Valdívia, Luiz Adriano e Dudu. Depois de superarem todos os desafios na maior competição deste continente, os heróis ao viver desencaram o último desafio em busca da glória eterna. Palmeiras e Alianza Lima, a grande final da Libertadores 2020. É domingo, às 20 horas, só na TV Alviverde.